O objetivo foi apresentar as medidas de continuidade das campanhas de governo para todos os territórios A gente faz a gestão compartilhada do SUS entre União, Estados e Municípios e ao Estado cabe a função de monitorar, de acompanhar, de capacitar as equipes dos municípios então a gente está chamando essa reunião para que a gente dê as instruções necessárias para que eles acessem os serviços que são custeados ou que são cofinanciados pela União Durante o encontro foram apresentados programas sociais para cada região As senhas do Cadastro Único de Assistência Social do Governo Federal foram repassadas aos secretários além da continuação das medidas emergenciais no sertão Nós estamos chegando quase em 20 municípios com a questão da seca então como nós trabalhamos com distribuição de leite, trabalhamos com kits, com a cesta básica de alimentação então nós estamos fazendo juntamente com o município porque é mais viável e a gente compartilha mesmo a gestão com o município então a gente precisa dar instruções também Vamos falar também da segurança alimentar e nutricional que nós temos um departamento de segurança alimentar e nutricional dentro dessa secretaria Gestoras da pasta demonstram que esses encontros são fundamentais para expor a situação de cada município Eu acho que é um momento fundamental e muito importante justamente para os programas sociais, as políticas públicas que é um momento onde o Estado em parceria com os municípios eles buscam estar buscando um fortalecimento nas ações para que possa conseguir se obter um resultado positivo das ações Começamos agora uma nova gestão cheia de dúvidas e nada mais natural do que a Secretaria de Estado estar presente nos dando esse apoio estando à disposição para responder as perguntas e para tirar todas as dúvidas que uma secretária precisa para iniciar uma gestão de forma correta